Não Mande a Geada é de uma compositora chamada Marinha de Deus e eu estou fazendo esse detalhe porque essa música, nós capixabas, passamos a conhecê-la por um grupo chamado Moshuari, que é um grupo musical muito harmonioso e que tem o nome do morro mais famoso lá do nosso município, em caso, Caecica, na Grande Vitória. Depois nós cantaremos Amo-te Muito, de João Chaves, eu creio que seja um compositor videiro, é isso? O João Chaves. Depois nós cantaremos Ciranda da Rota Vermelha, que ficou conhecida pela Elva Ramalho e encerraremos com a Suda Pó do Mar, do Timar. Obrigado. 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 Amém. 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 Amo de mundo Como a onda praia A praia onda e a vem fechar Vamos de novo Aranha bela Amo as ventanhas Amanhã foi feliz no mar Ó, não te esqueça Que eu Te amo assim Ó, não te esqueça Nunca há mais feliz Oh, não te esqueças, eu te amo assim Oh, não te esqueças, nunca mais perdi Obrigada Oh, não te esqueças, nunca mais perdi 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 Que o nosso corpo morrer Mas sofre por achar A razão para viver Que o nosso corpo morrer E o nosso corpo morrer E o nosso corpo morrer Mas sofre por achar A razão para viver A razão para viver Vamos fazer a foto? Vamos fazer a foto primeiro aí? Ele, Geraltinho e o seu Valdemar Ele consegue voltar para fazer a foto Dentro das linhas que estão aí, ó Em cima mesmo Dentro da linha que está aí marcada Você tem que chegar mais dentro Isso Maiores atrás, né? Aí dá para aparecer tudo Assim 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 Obrigado. Obrigado.